A cidade de Aparecida, conhecida popularmente como Aparecida do Norte, está situada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e é destaque no turismo religioso mundial, recebendo mais de 12 milhões de turistas e peregrinos todos os anos. Na cidade, encontra-se o Santuário Nacional com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717. Milhões de romeiros e peregrinos se locomovem em peregrinação por grandes distâncias até Aparecida do Norte, com o propósito de agradecer as graças alcançadas e aproveitam para visitar os pontos turísticos da região. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é considerado o maior santuário do mundo dedicado a Maria. Todos os anos, o local recebe milhões de visitantes vindos de todo o Brasil e de vários países do mundo. Chegam à cidade de Aparecida para agradecer Nossa Senhora por milagres alcançados. Com a excursão do Pesquipag do Toco, você conhecerá a cidade famosa pela Basílica Nossa Senhora da Conceição, uma das maiores do mundo. A excursão do Pesquipag do Toco, você desfruta de todo o conforto durante a viagem e na hospedagem. A excursão do Pesquipag do Toco ainda oferece brindes, sorteios, amigo secreto e muitos prêmios. Na excursão do Pesquipag do Toco, inclui ainda ônibus turismo, diária e hotel próximo à Basílica, café da manhã, almoço e jantar. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 419-9905-3721. Fale com Rosângela, do Pesquipag do Toco. Olá, amigo secreto! Acabou, xerô aí! Aí, ó! Vai lá! Felicidão! Valeu, sessabicinho! Obrigada pela parceria mais uma vez e em novembro estaremos aqui de novo. Se Deus quiser! Olá pessoal, realmente é um prazer tê-los a bordo do ônibus da Premier. É a primeira vez que nós estamos aqui nos viagens com o Zanin. Para nós é um privilégio estar podendo transportar o grupo de vocês. Espero que seja a primeira de muitas, que seja uma parceria muito duradoura da Premier Viagens com o Pesquipag do Toco. Então pessoal, é o seguinte, quem quiser conhecer a parecida, quiser viajar com a gente, agora a partir de segunda-feira, vai organizar de volta uma outra excursão. O Pesquipag do Toco, os pessoal da Rosângela são muito bons, o hotel é bom, o bebida é boa, ônibus ótimo, atendimento do pessoal ali dos ônibus são excelentes. E super recomendo, quem quiser, entra em contato comigo, com a Rosângela. Eu na verdade reservei 10 lugares, né? E quero convidar você também, você que quiser curtir com a gente aí. Para novembro agora, final de novembro, mais uma excursão Pesquipag do Toco. Eu não conheço ninguém, mas a energia que cada um de vocês tem durante a viagem no hotel é surreal. Então eu e a minha família, a gente está muito feliz. Muito obrigado e espero que a gente se encontre muitas outras vezes. É isso, obrigado. Eu tenho brincalhão, primeira vez que estou vindo com a Prima e com esse miserável Saguinho. Quero agradecer de coração mesmo de estar aqui. Quinta-feira fez três meses que eu saí do hospital por causa dessa maldita Covid. Perdi minha mãe e graças a Deus estou aqui, me recuperando aos poucos, não estou aquela Brastemp. Mas estamos aí, confiantes e vim agradecer de coração e obrigado a todos aí de ter me aguentado hoje até o final da viagem. Obrigado. Então eu tenho aqui um propósito também de mandar uma promessa. Eu tive o derrame e o médico mesmo falou que eu não ia mais falar, sabe? E aí eu estou fazendo aí terapia e faz mais ou menos um mês que eu estive esperando. Então eu vim, eu pedi uma graça para ela, para a senhora Aparecida, e ela me atendeu. Então eu vim com esse propósito. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.